Agora o assunto é meio ambiente. A Prefeitura de Itajubá baixou um decreto para proibir, veja que absurdo também que é, né? Proibir queimadas neste período que se estende agora de maio até ali outubro, por conta do período, novembro na verdade, vai até novembro este decreto, esta proibição, que é o período de maior seca no Brasil. Quem for pego fazendo queimadas, seja ela até aquela controlada mesmo, né? Que queima aqui, queima por lá, para não se espalhar. Mesmo esse tipo de queimada, a pessoa pode ser multada em até cerca de oito mil reais. É a segunda vez que a Prefeitura baixa um decreto desse tipo. Houve um decreto no ano passado e nesta quinta-feira a Prefeitura anunciou que o prefeito de Itajubá, o Christian, acabou de assinar um novo decreto com essa medida. As pessoas aí não podem fazer nenhum tipo de queimada porque estarão sujeitas a esta multa. E aí muita gente comenta, a matéria já está publicada nas nossas redes sociais e no site terradomandu.com.br Ah, mas Pouso Alegre poderia ter algo do tipo. Tem. Pouso Alegre tem uma lei desde 2013. A lei aqui já proíbe queimadas também, viu? Em lotes vagos, qualquer tipo de queimada, as pessoas podem denunciar e o dono do lote queimado pode ser multado em cerca de quatro mil reais no caso aqui de Pouso Alegre. Mais detalhes, então confere a matéria no terradomandu.com.br. E tem uma sonora do secretário lá. Ah, tem uma sonora também do secretário de Itajubá falando sobre esta medida na cidade. O ano passado nós tivemos uma grande redução das queimadas na nossa cidade, graças a uma ação em conjunto com várias instituições de segurança da nossa cidade. Isso reduziu em 20%, ao qual no estado só aumentou. Então a gente conseguiu uma grande redução aqui. Com isso, o prefeito Cristian Gonçalves assinou um decreto proibindo as queimadas de maio a novembro. e chegando uma multa para o infrator de até 7.888 reais. Essa iniciativa se deu devido a inúmeros focos de incêndio em 2020. Foi um ano que queimou muito aqui. Então nós conseguimos aí fazer uma grande redução e com isso a população que se beneficia dessa ação.